Cabelos, faces e itens grátis aqui no Roblox! Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar todos eles de graça! Então já se inscreva no canal e deixe seu like, estamos com os 200 mil inscritos! E a palavra do dia é coelho! Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho! E se você quer aprender como conquistar Robux, vai no meu perfil do canal e entre nesse link! O primeiro jogo se chama Magnet Simulator, esse jogo daqui! Lembrando, todos os jogos vão estar na descrição do vídeo! Então pessoal, primeiramente vamos clicar aqui na parte do GC! Aqui a gente consegue tá conferindo todos os itens! Nesse mapa aqui pessoal, a gente consegue pegar o total de 5 itens! Entre eles a gente tem esse Bacon que é uma cabeça, tem esse gatinho, tem esse Nugget que é uma blusinha, esse chapeuzinho e esse Ghost tá? Bom, todos eles pessoal, a gente precisa fazer um desafio! O do Bacon pessoal, a gente precisa tá coletando 500 mil de Candy Coins, tá? Pra tá fazendo do gatinho, a gente precisa também coletar 500 mil, só que é essa Enchant Coin! E o Nugget, a gente precisa tá coletando ali o total também de 500, só que dá regular coins! Pra tá pegando esse aqui que é o chapeuzinho, é esse Sullish Area, tá? Então precisa chegar nessa Sullish Area e pra pegar esse Ghost que é esse daqui, a gente precisa de 500 mil das Coins normais, tá bom? Bom pessoal, pra explicar o jogo pra vocês, basicamente, olha, esse jogo aqui, ele é basicamente você ficar andando e pegando essas moedinhas, por isso que vem esses Coins, né? Que serão essas moedas que ficam dentro do mapa. E aí conforme você for crescendo, pegando ali a congelagem... Ele lembra muito aquele Pet Simulator, só que a diferença é que ele tem essas moedinhas aqui espalhadas, tá? E aí a gente tem que juntar aqui essas moedinhas pra ir desbloqueando os mapas. E aí conforme a gente for desbloqueando os mapas, a gente vai conseguir ver que a gente já tem os outros tipos de moedas necessários. Então você vai ter que chegar no mapa pra tá conseguindo liberar cada tipo de moeda, tá bom? Então por exemplo, vai, essa daqui que é a Candy Coin, é um mapa muito lá na frente. E aí o que você tem que fazer? Você tem que ficar de olho pra ver, olha, a porcentagem no caso tá 0%, porque obviamente eu não cheguei em nenhum desses mapas ainda, tá? E aí pra você também acelerar esse processo, você tem essa parte aqui dos pets, que você também pode estar vindo aqui comprar eles, porque ajuda, tá? E aí ó, por exemplo, vamos supor que eu queira comprar esse daqui. E aí você já consegue tá comprando, tá? Olha, eu peguei ali as moedinhas que são necessárias, vou comprar um só pra mostrar aqui pra vocês, que os pets também ajudam você aí crescendo, tá? Peguei o coelhinho aqui, bintinho. E também você pode melhorar ali o seu negócio magnético, né? Que é esse negocinho que a gente tem na mão. Pra poder também tá aumentando ali o nosso nível. Então você pode vir aqui e ir trocando, ó. Por exemplo, isso aqui custa 50 e tal, eu preciso de 30. E aí você vai melhorando, subindo de level, e aí você fica de olho aqui na porcentagem. Por exemplo, o do Ghost, eu já fiz 1%. O do Ghost é essas normais aqui mesmo, tá? E aí você vai desbloqueando pra fazer isso. Inclusive tem até ali, ó, uns baús que você pode abrir, olha. Se você entrar aqui é o Daily Chest e também tem o do grupo. Se você entrar no grupo, você também consegue tá ali pegando uns baús, pessoal. Bem legal também, ó. Vamos tá aqui. Prontinho, peguei mais 100 moedinhas e 5 diamantes. Olhem só que legal a cabeça de bacon, gente. Dá pra fazer uns looks bem legais com ela. Aqui você tem esse chapeuzinho de ursinho. Aqui a gente tem esse Baby Nugget, pessoal. E também temos aqui a cabeça de fantasma. E também temos o Garfield que fica na sua cabeça. O jogo se chama Spin the Wheel for Free, o GC. Esse jogo aqui. Pessoal, primeiramente, clicando aqui na parte do Spin, a gente já consegue tá rodando a roleta. E aqui a gente consegue o total de 3 itens. No caso, essa cabeça, esse chapéu e esse outro aqui que eu acho que é um colarzinho, tá? E aí, pessoal, a cada 30 segundinhos que você fica dentro do mapa, você consegue tá rodando essa roleta. No caso, eu tenho 25 aqui de Spin porque a última vez que eu entrei no mapa eu já tinha conseguido. Se cair nesses azuis significa que você não ganhou nada. Se cair aqui nessas duas roletas, você vai ganhar uma quantidade de roletas. Se cair em algum dos itens, você vai tá ganhando os itens, tá bom? No meu caso, obviamente, que é bem difícil cair, né? Então você tem que ficar aí rodando até ter a possibilidade de tá caindo em alguma coisa, tá? E aqui estão os itens que você ganha dentro deste mapa. O jogo se chama Drink Milk for Free, o GC. Esse é o jogo daqui. Galera, primeiramente, vamos conferir os IGCs clicando na parte aqui do GC. Aqui, pessoal, tem dois itens que a gente consegue tá pegando. Primeiramente, esse bonezinho aqui, que ele tem 79 de estoque e tá custando 125k de leititos. E esse daqui, que é a face de banana, bem bonita. E ela custa 125k. Pra gente tá pegando esses dois, a gente só precisa beber leite. Aqui embaixo, você consegue ver que tá escrito Milk. Você vai clicar aqui e vai ficar aqui clicando na tela pra beber o leite. O que eu recomendo, pessoal, que vocês usem aqueles aplicativos de clicar na tela automática. Porque aí você não precisa ficar mais clicando na tela e só deixar aí o jogo rolando. Que aí fica muito mais rápido e mais fácil. E, inclusive, pra tá acelerando esse processo, galera, você tem a parte aqui, olha, do spin. Onde você clicando aqui na tela, você consegue tá rodando essa roletinha. A cada 5 minutos, você ganha uma rodada. Você pode ganhar até 1k de leite ou até mesmo esse item grátis. É só clicar em rodar e pronto. E, pessoal, além disso, a gente tem a parte dos códigos. Se você seguir essa pessoa, pode ser que lá eles estejam divulgando no Twitter algum código aí pra tá te ajudando a acelerar esse processo. E aqui tá a face que a gente pode ganhar dentro deste mapa, pessoal. E aqui tá o chapéu que a gente também pode tá pegando. O jogo se chama Hatch Foro GC. Esse jogo daqui. Pessoal, já entrei dentro do mapa e aqui a gente já consegue tá vendo o cabelo. E as quests que a gente precisa tá fazendo pra pegar ele. Pra pegar ele, a gente precisa jogar por 500 minutos. Tá quebrando 50k de ovos. E tá rodando ali 125 de spin. Bom, vamos lá, pessoal. Os ovinhos, a gente consegue tá pegando. A gente tem que ver aqui onde tá esse menino, tá? E aqui a gente só precisa clicar nesse botãozinho aqui. Aqui a gente vai começar a abrir os baús, pessoal. Ó, abrir o segundo baú, já tá vendo? E aí a gente precisa ficar abrindo eles. Então, olha, eu vou vir aqui de novo. Vou abrir mais um. E fazer isso até chegar a 50k de ovos, tá? Eu acho que não tem limite, tá? É só você realmente ficar abrindo. Não tem limite máximo de quantos você pode abrir. Mas é só você ficar realmente abrindo ali a quantidade necessária. E lembrando nesse mapa, se você clicar aqui na parte do GC Limited, você consegue ver os outros itens que estão disponíveis. Todos que estão com esse negócio em vermelho, significa que já não estão mais disponíveis. Todos que estão com esse negócio em vermelho, significa que ainda estão. Então, esses dois cabelos, esse item daqui, eu acho que o resto já tá tudo vendido. Já, já tá tudo vendido. Então, você pode tá pegando esse, esse ou esse cabelo. Tá bom, pessoal? Pessoal, esse daqui é o primeiro cabelo. Ele é um loiro, meio ruivo, meio castanho. Mas a coisa que eu mais gostei nele foi essa franjinha, pessoal. Sério, ele é muito fofo. O outro cabelo, pessoal, ele é bem parecido, né, com o primeiro que eu mostrei pra vocês. Só que a diferença dele, ele tem esse bonezinho aqui, é branquinho, com a logo do jogo, tá? Ele é muito lindo. E por fim, pessoal, temos essa espada Rainbow, super linda. Olhem só o tamanho dela, eu amei demais. O jogo, pessoal, se chama NFL Quarterback Simulator. Esse jogo daqui, a única coisa que você vai fazer, pessoal, é tá clicando pra tá entrando dentro do mapa. E pode ser que apareça uma mensagenzinha aqui pra você, dizendo que vai precisar sair do jogo. E se essa mensagem aparecer pra você, não tem problema, tá, pessoal? Porque mesmo assim, o item vai lá pro seu inventário, ok? É só você sair do jogo e tá indo lá no seu inventário. E esse daqui é o item que você vai conseguir pegar dentro do mapa, pessoal. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários qual desses itens foi o seu favorito. E também comenta qual outros itens vocês querem que eu traga aqui no canal, beleza? E coloca aí a hashtag Minota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!